É isso aí pessoal, essa próxima canção que vamos cantar agora é um clássico, é um sucesso em todo o Brasil E quem canta é uma das melhores duplas desse país que se chama de Paulo e Paulino E a gente fez uma roubagem ao nosso estilo bonde sertanejo E eu quero ver com vocês agora na palma da mão E bate na palma da mão Bate na palma da mão Bonde sertanejo O amor de primavera não termina no verão No dono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quem sabe canta é meu povo Uh, 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 uh Coração que sai vestido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta A alegria Onde existe solidão Quem sabe solta a voz quero ver Uh, 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 uh Oh... 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 Oh...